Olá pessoal, estou aqui com uma convidada muito especial para fazer um bate-papo rápido para vocês. Estou com a psicóloga Bianca Morim, uma das referências nacionais em maternidade. Ela vai falar um pouquinho do trabalho e depois eu vou fazer umas perguntinhas para ela. Bianca, seja bem-vinda. Prazer estar aqui no seu canal, Bruno. Eu sou psicóloga perinatal, pós-graduanda em psicanálise da parentalidade e perinatalidade. Essa eu não sabia. Não, sou pós-graduanda. Tinha psicanálise no meio e não sabia. Sim, não sou psicanalista, mas a psicanálise é necessária, muito necessária para a nossa área. Sou life coach, também certificada pela Sociedade Brasileira de Coach. E atuo nos projetos com mães e também com profissionais da parentalidade. Então, eu tenho o projeto Renascendo Após a Maternidade, que é também um programa online. E a Escola de Profissionais da Parentalidade, que eu sou sócia fundadora. Onde nós formamos, então, profissionais que querem atuar nesse nicho de gestante, mães, pais, avós, famílias de um modo geral. Então, se alguém quer atuar nesse nicho, atendendo essas pessoas, podem procurar vocês para aprofundarem no assunto. Exato. Nós temos curso de extensão, supervisão em grupo, grupo de estudo também. Não, eu não sabia de tudo isso, não. Sim, a escola está crescendo, é uma escola digital. Então, a nossa ideia é realmente levar a formação, o embasamento teórico para pessoas que estão longe dos grandes centros, que é onde nós temos pós-graduações na área, para que eles possam ter mais segurança. A Bianca, ela faz um trabalho profundo com a internet, já faz alguns anos. Ela tem produtos digitais, cursos digitais. É uma das psicólogas que eu conheço que melhor faz isso hoje, não só a parte de criar conteúdo, como a Bianca manja muito dos bastidores. A parte técnica, a parte que alguns acham meio chatinhas. E eu convidei a Bianca para gravar um conteúdo especial para o canal Psicologia Sem Fronteiras. Ela deu o nome desse curso que ela fez de transformando o seu conhecimento em produto. e ela dividiu com vocês como criar um produto. Vocês podem ver mais informações na descrição aqui desse vídeo. Mas, Bianca, o que eu queria falar para você, você tem várias frentes hoje de trabalho. Qual que você acha que a importância do psicólogo diversificar, ou até entrar na internet, ou criar um produto, serviço, que não seja online? É, isso é uma das coisas que você mais fala, né? Psicologia não é só psicoterapia. E o mantra, né? E é o mantra, né? Nós temos que ter essa formação também como empreendedores. E diversificar nos dá a possibilidade de atuar em várias frentes, também de nos exercitarmos as nossas multipotencialidades, né? E fazer com que a gente consiga alcançar públicos que a gente não imaginava que alcançaria quando a gente pensa somente na psicoterapia. Eu gosto muito de trabalhar com psicoeducação, de educar o público da importância da nossa profissão, da minha área, da parentalidade, e de falar com um grupo grande, né? E a internet veio para me apoiar a conseguir alcançar um público maior e trabalhar também essas questões da psicologia de outras formas. Você daria esse conselho para os psicólogos? Que eles entrassem no mundo digital? Sim, o mundo digital, ele hoje é essencial, né? Até as pessoas que estão mais tempos aí no mercado, já são formadas há muitos anos, estão percebendo a importância, né? De entrar no mundo digital. Então, certamente é muito importante. Não necessariamente ele precisa ter um produto digital, como eu tenho, mas o digital vai ser muito importante também para levar para a psicoterapia e para outros eventos, outros produtos que eles queiram desenvolver no presencial também. Bacana. E Bianca, nesse produto, nesse curso que você preparou para a gente, basicamente o que você ensinou? O que o pessoal lá de casa, eles podem esperar aprendendo com você nesse curso? Nesse curso nós falamos muito sobre empreendedorismo, as dificuldades, os desafios do empreendedorismo. Falamos também da importância de a gente ter clareza e consciência do que a gente realmente quer promover em termos de transformação na vida do nosso cliente. Eu dei alguns pulos do gato, que geralmente não são coisas que a gente pensa quando a gente vai formular uma palestra, ou um workshop, ou um livro, ou até mesmo um programa online. E ele vai aprender um passo a passo, então, para que ele possa criar o seu próprio produto, digital ou físico. Isso é bacana. Tem alguns de vocês que talvez não queiram entrar no digital, não é só no digital que a Bianca se limitou. Exatamente. Ele pode, a partir do conteúdo que eu apresentei no curso, ele vai poder formular capítulos de um livro, por exemplo, tópicos de uma palestra, ou de um workshop, ou módulos de um programa online. A forma que esse psicólogo vai embrulhar o produto dele vai ficar a seu critério. Mas é importante que ele veja algumas questões antes de pensar nessa forma de embalar. A gente geralmente faz o contrário. Vou fazer um workshop. E aí vai pensar o que vai ter no workshop. O ideal não seria isso. O ideal é que transformação eu quero promover na vida desse cliente. E depois de ter muita clareza disso, qual a melhor forma de entregar isso? Como que esse cliente vai realmente conquistar essa transformação? Aí a gente pensa se vai ser e-book, se vai ser livro, se vai ser presencial uma palestra, se vai ser um programa online. Vocês viram que interessante essa dica? Eu mesmo nunca havia pensado nisso. Quando eu assisti, a Bianca deu uma aula sobre isso no meu curso online. E faz todo sentido. Porque realmente, às vezes os meus alunos param e pensam Ah, eu quero criar um e-book do assunto X. Ou, que assunto que eu vou fazer e como eu vou criar um e-book? Será que o e-book é o melhor para aquilo que ela vai oferecer? E a Bianca oferece um outro caminho. Primeiro você pensar qual a dor do seu público, qual é a transformação que você quer oferecer. E pelo que eu entendi, você apresenta um passo a passo. Uma forma da pessoa empacotar melhor isso. E até escolher ser e-books, não é ser workshop? Foi isso, né? É um passo a passo, primeiro para ela ter a clareza do que o cliente dela deseja. Porque também, muitas vezes, a gente faz o produto que a gente quer. E não necessariamente é o que o público precisa. Então, primeiro a gente vai fazer um exercício para que ela tenha essa clareza das dores e transformações, de qual vai ser a oportunidade que essa pessoa vai oferecer para o cliente para depois ela pensar, então, no passo a passo que ela vai fazer ou nos tópicos que ela vai trabalhar e como ela vai entregar isso. Muito interessante. Pessoal, fica aí a dica. O link para você assistir o curso da Bianca está aqui na descrição. Você que já é assinante, vai lá, entra, vai estar à sua disposição. E os links das redes sociais da Bianca também estão aqui na descrição. Aproveita. Bianca, algumas últimas palavras para os psicólogos, psicólogas que acompanham o nosso trabalho? Eu quero dizer que é importante a gente se movimentar, a gente se colocar em ação e ter muita clareza do que a gente deseja. Mais do que psicólogos, nós somos também empreendedores e aprender sobre isso, entender os desafios e como oferecer isso para o público certamente vai fazer a diferença em todos os âmbitos da nossa vida. Então, fica o convite. E, pessoal, eu acompanhei a Bianca já há alguns anos. Ela foi aluna da minha terceira turma de curso e eu vi todo o desabrochar o desenvolvimento de vários projetos. A Bianca é coautora de um livro comigo, Psicologia Sem Fronteiras. Enfim, tem muita história boa. Se você procurar na internet, você encontra depoimentos da Bianca antigos falando sobre o meu curso e você vai ver hoje, o canal dela, entre outras coisas, quantas transformações. E, na prática, ela fala isso tudo, ou seja, ela é um case do que ela está te ensinando. Então, fica o convite, aproveita, vamos estudar juntos. Obrigado a vocês, Bianca. Muito obrigado. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho